Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o DanHobby, isso é de mais nada, já sabe, se inscreve no canal, tem vídeo aqui de vários jogos todo dia, e vou mostrar aqui e seguir a sequência dos vídeos para sobrevivência com todos os personagens do Warframe, tá? Estamos aqui com a Nyx normal, lembrando, essa conta aqui é a conta secundária, então essa aqui é a build 2.0, sem usar realmente, e vão usar praticamente só uma habilidade dele, que é a 4 da Nyx. Tem outras habilidades bem interessantes da Nyx, tá? Ela pode invadir a mente, deixar os inimigos ficarem a um certo tempo do seu lado, pode gerar um caos, tá? Com uma poderosa explosão, psíquica, Nyx causa histeria massiva, enorme caos no campo de batalha, fazendo com que os inimigos ataque-se auto-eleatoriamente, mas o que a gente quer usar é o Absorve. Nyx absorve todo o dano recebido e analisa a energia coletada em uma explosão radial, só que, aqui tem um porém, você vai poder usar um modzinho, que vai poder andar, em vez de estar estagnado, tá? Que é esse daqui, ó, que é o Assimile, beleza? O que a gente vai fazer na build, gente? Ó, vamos lá, voltar pra nossa buildzinha. A gente vai estar usando aqui o Fleeting, porque assim, você, tá? Se você não usar os mods que dão eficiência, tá vendo aqui, ó, olha essa minha eficiência, tá vendo? 100%, certo? O custo da minha energia 4, que vai ser sempre consumindo essa energia, é de 2.58, é muito, gente. Pra gente, se você usa, se fosse fazer uma Nyx pra assassinato, ou de extermínio, alguma coisa, dá pra brincar, mas... Como é sobrevivência, a gente quer fazer o quê? Consumir o mínimo possível de energia, e poder andar e bater nos inimigos, certo? Então, eu tô colocando aqui, ó, se você colocar o Ace-Line, meu consumo de energia dá por segundo ali, ó, 1.81, presta atenção. Você põe o Fleeting, nosso consumo de energia, vai pra 1.68, mas se a gente usa os dois, nosso consumo de energia é 1. E o que é legal também, se você usar o Energy Siphon, ele dá uma taxa de energia de mais 0.6, então, praticamente, aqui, ó, você vai usar 1 de energia. Talvez, eu não precisaria usar o Energize, talvez, tá? Então, no lugar do Energize, eu poderia fazer o quê? Aqui, ó, eu poderia usar o outro Arcane. Mas eu vou deixar o Energize aqui, eu só vou tirar o Fúria, que tá aumentando meu dano, e vou pôr o ataque, só pra aumentar a velocidade de ataque, tá? Lembrando, o ataque, né, aumenta a velocidade, porque eu não tô usando o Besecker, né? Como ele vai se nerfar do Besecker, então eu já tô me preparando pra fazer umas builds sem usar o Besecker, tá? E, bom, a gente colocou aqui o Prime Flow, né, pra tá comboando com o Energize, mas confesso que com essa build aqui, eu consumo bem baixinho, viu, gente? Vale a pena tentar usar sem o Energize. Bom, pus o Prime Continuous aqui, e aí vem nossos Gladiators pra combar com a nossa arma, tá vendo? Isso aqui, gente, é mais pra dar combo, tá vendo? Se eu tirar aqui, ó, olha lá, foi pra 20, tá vendo? Tá vendo? Se eu tirar aqui, ó, deixa eu pegar a nossa arma aqui, ó, o que a gente fez aqui, ó? Na nossa arma aqui, essa arma você pega lá no dojo do clã, tá? Twin Kongo, e pus um Gladiator Meet, tá vendo? Aí com as três Gladiators, você tem 30%, tá vendo? 10 chances críticas por cada um deles marcados ali. Tô usando Bloodhut, Cure de Overload, vou deixar um vídeo sobre essa arma aqui também no finalzinho. Pus um pouquinho de alcance, tá? E o Prime Pressure Point, e aí eu tô fazendo o quê? Usando um corrosivo, pra quê? Olha que interessante aqui, ó. O corrosivo, que é tóxico mais elétrico, né? Tóxico mais elétrico, ok? O efeito de status corrosivo remove temporariamente até 80% da armadura do alvo afetado. Legal, né? E o Weep Rounds pra poder combinar com a gente, com a nossa Biodzinha aqui, tá bom? Deixa eu aqui, ó, nosso Drill. Bloodhut, Cure de Overload, Weep Rounds, Gladiator Meet e um pouco de alcance, show? O nosso Anix tá aqui, só pra gente resumir aqui, tá? O Assimile, que você precisa usar, pra poder locomover, isso aqui no sindicato. E joguei a Energy Siphon e coloquei aqui pra dar mais uma força na hora, tá? Aumenta 15%. Se eu colocar mais 15%, 0.6, dá... Rapaz, tá quase chegando ali, hein? Tá quase chegando um pouquinho, chega ali, tá bom? Também, o meu seguidor, eu tô colocando um seguidor que não influencia, não vai influenciar na minha build, tá? Que é o Jhin, se você vir aqui, ó, tá? Não tem nada de mais nele. Só que assim, se você tiver um outro seguidor, aí fica um bônus, tá? Se você tiver o Helios Prime e esse seguidor aqui, ó, quer ver, ó? Esse seguidor aqui, ó, Destruction Prime, tá? Se você tiver isso aqui, ó que interessante. Você vai colocar os outros modos Gladiator aqui. Rapaz, o nosso foi pra 60. Interessante, né? Ó, eu pus os 3 Gladiator aqui, tá? Isso cumba, cumba muito bem com a sua arma, tá? Isso é uma boa solução também, tá, gente? Uma boa solução. Mas nem todo mundo tem o Helios Prime, né? Então a gente vai deixar nosso Jhin, nosso pobre imortalzinho Jhin aqui, tá? É mais pra poder usar aqui o vácuo dele e pra não alterar. Ele pode até morrer, ó. Ele volta depois de um minuto e meio, mas como ele tá com a Nyx, ele vai ficar imortal, basicamente, tá? Também tô usando aqui esse colonar na mão, pra deixar o quê? O nosso Power Spike ativo, ó. Pro nosso combo não zerar, ele cair em 5 e 5, beleza? Então vamos lá pra nossa porrada. Show? Tem aqui a Celtrinha, quem quiser copiar uma Celtra. Tá aqui nossa Build Viral. Show? Lembrando, pra copiar a Build, gente, aperta o símbolo do Windows, o Shift e a letra S. Show? E também temos aqui a Nuclecuba. Tá aqui. Beleza? Vai ser nerfada um pouquinho, né? Vai variar, a gente usa as armas, os caras nerf, não tem jeito. Mas, faz... Meu, nem falo mais nada sobre isso. E, tá, essa arma aqui, lembrando, essa arma você pega lá no seu clã. E no finalzinho do vídeo eu vou deixar ela aqui pronta, beleza? E vamos lá pra porrada. Aqui temos aqui, vamos fazer... Acho que vamos fazer Draco de novo. Lembrando, estamos aqui com a chavinha ativa, um pico de aço, nível de inimigo 100, ok? Armadura, escudo e vida 250%, só que a chance de obter recursos e moles aumenta bastante, 100%. Vamos aqui em Draco, jogo solo, tá bom? Jogo solo, pra gente poder pausar se precisar. Enquanto isso, tu faz o quê? Deixa um like no vídeo, não custa nada. Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem. Deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além. Bom, eu posso, eu posso até, acho que eu posso ir pra direto aqui, gente, ó. Vamos lá. Se você tiver isso aqui, ó, essa bolacha de mana, ajuda bastante, gerador, tá? Faz um pequenininho, só pra você vir aqui, ó, jogar um pouquinho, só pra que... Como a gente vai usar o 4 da Nyx? Ó, já acabei de pegar uma mana, ó, acabei de pegar uma mana, nem precisava, tá vendo? Já procou aqui, ó, embaixo, tá vendo? Eu abri aqui um... Tá, tá piscando a tela? Rapaz. E aí, eu tô querendo me arrebentar. Vamos lá, tá? Nem precisaria de pegar uma bolacha de mana, né? Só o fato de abrir aquele recipiente ali, veio, pegar uma bolacha de mana. Aqui, eu vou fazer, apertei o 4, tá, ó lá. Já sai, já tô imortal. Olha aqui, gente, em cima, olha aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá cinza. É senão que eu não tô sendo atingido por nada, né? E, pô, deixa eu... Eu vou fazer, primeiro, eu vou mover mais fácil, aperto o 5, uso o body dash aqui, ó. Só pra, quer um cano, né? Vou colocar nesse cano aqui, porque é... Quero ser um lugar mais aberto. Aqui, ó, meu Deus. Aqui ficou melhor. Ó, olha o meu consumo. O meu consumo aí embaixo, gente, ó. Tá vendo? O meu consumo aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo, ó. Acho que a gente, ó, 1 por segundo, bem pouquinho. Bem pouquinho, tá? E aí, você sai batendo aqui, ó. Ó, já tô com 7x, 8x, 9x, ali, ali, ó. Pronto. Pronto. Eu posso usar o saco pesado, no meio do mouse, tá? Mas eu acho meio lento o saco pesado, porque eu prefiro usar o saco normal, pra perder dano ele, tá? Tá dando tantos críticos, né? O Pouco, assim, como ele tem muita armadura, o corrosivo é bom por isso, né? Pra remover um pouco dessa armadura dele. Esse Pouco, ele tem muita armadura dele. Valeu. Você vê até pela roupagem dele, né? Então, dá pra ser lá, velho. Se você não tiver esse arcane, gente, uma sugestão, você poderia tirar o alcance, tá? Mas eu gosto de usar, e pôr o Besecker ali, ou o Furi, tá? Dá pra brincar um pouquinho daqui, né? Porque eles já começam, leva 112, né? Enquanto eu tiver energia, a Nyx tá vendo ali embaixo, ó. Enquanto eu tiver energia, a Nyx não serve nem um tiro, ó. Ó, pode ver, tô parado aqui, tá vendo? O legal também, dá pra contar uma bíblia aqui em cima. Olha o culo, tá vendo aqui em cima? Não, tá vendo aqui, ó. 57, 58, tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui, se eu tivesse com uma bíblia pra fazer dano, eu poderia apertar o 4 e escutar... Não, eu apertar o 4, vocês viram, apertar o 4 e pá, tá vendo? Ele mataria, tá? Apertei o 4 de novo. Se eu tivesse muito dano, ó, pessoal, pedi de dano. Pensa, parece o pote que eu brinco, né? E eu poderia estar matando eles. Não sei se no Aces, mas no normalzinho ali, rapaz, se mataria fácil. Ó, tá vendo, minha energia ali, 631, 632, tá vendo? Tá sempre um pouco. Acho que até daria pra atirar um pouco o Nejai, viu, gente? Acho que daria pra brincar, porque tá bem feio, tá vendo? Parece que te usando a Kimi, pela aura, dá pra brincar, viu? E eu acho que vou lá pro canto, rapaz. Olha a gente, não, os mequinhos. Ó, viu, no alcance que é legal, tá vendo? Se você mata os bichos sequência aqui, ó. Já tem um dano, né? Como é que tem um lugar tretado, ó. Eu acho que tem um dano aqui em cima, né? Vamos atrair eles pra lá. Meu, assim, é uma build? Meu, sossegadinha pra brincar, né? Dá até pra usar as armas aqui. Vamos usar a nossa... Vamos usar a nossa... Nossa, Nucos mataria isso aqui? Vamos lá. É, demora um pouquinho, mas... Ó, tá vendo? Vamos ver ali. Dá pra... Não é igual a miliezinha, né? Como eles vão mexer nas armas, gente? Vamos ver se depois, com o tempo, vai ficar forte, né? Porque, assim, se você comparar a arma primária com a secundária, e comparar com a miliezinha, você vê que tem... É descompasso, né? Eu, se fosse no caso, eu aumentaria o dano das armas primárias bastante na secundária, e deixaria as miliezas como tanto, né? Não tem necessidade de você... Merfar, querido. Melhora as primárias. Bota um 3, 2, 1, meia aqui. Eu só... Uma coisa que eu espero que não venha o Stalk, né? Esse Stalk, gente... Porque, assim, é sempre que eu quero gravar um vídeo, venha o Stalk. Vem, a gente sempre... Acho que o Bicho desse apaixonado por mim. Sempre que ele aparece, né? Olha, eu gosto bacana que você põe o Stalk na arma, tá vendo? Essa relação aqui, tá vendo? E você pode matar os inimigos 1 próximo, e os que estão um pouco atrás, tá vendo? Nossa, tá caindo em duas. Eu acho que pode apoiar aqui, de novo. Pega essa aqui. Tem um aqui e um lá, né? Eu peguei essa aqui, ó. Olha que bacana. Seu Peta aqui, ó. Sossegado. Não se preocupar. Vou até pegar outro também, e eu vou voltar pra cá. Pum. O que é mais fácil, porque eu prefiro não me locomover usando o WD, porque ele é bem lento quando andar treino, aperta os 5 que usa o Tenor, e tem a importância, se o Tenor morrer, não se preocupe. Deve vir o Acólitos daqui a pouquinho, o ponto fraco da nossa build em relação ao Acólitos é se ele vir e retirar nosso escudo, sempre acontece isso. O que você faz, usa o 5, usa o Tenor, dá uns WD-Dash, para você passar do Acólitos, e volta e usa de novo o 4, pode acontecer isso também. Vamos ver se o Acólitos vem. O Acólitos está esperando que você venha. Já vai ter vindo, 5 minutinhos. Vamos esperar ele vir quando a gente matar, pegar nosso assist de aço. E uma coisa que eu tive, gente, a nova autorização que vai vir, tem alguns mods que vão cair a mitragem, né? Ó, agora está vindo ele. E aí vai vir fazer muita mitragem para pegar os mods. Aqui não são muitos mods, mas são Farmer Privária, Secundária. E aqui, o Acólitos aqui, o Acólitos, espero que não venha tirar nossa build. Não tirou nosso escudo, então morre. Se eu acorde que não tira escudo, o Acólitos vai morrer. Deixa eu pegar um Life Support aqui para a gente ir embora. Vamos lá de novo, vamos aqui ó. E agora dá para a gente ir voando, ó. Voando assim, né? Usando WD-Dash para a gente ir para fora. É mais fácil não mover com o Tenno do que com a... com a... com a... com a cerveja lenta, né? Posso também aqui, se quiser ir embora. Posso apertar o... Tiro aqui ó, pum, tirei o 4, tá vendo? Agora eu estou vulnerável. Eu consigo fazer uns milagres, viu? E aí você... e aí você vai esperto quando se vir um Acólitos que tire... tirei sua... sua... o seu escudo. Fora isso gente, dá para brincar. Tá, você viu que naquela versão lá... Eu vou deixar aqui a versão... vai ter a versão... a primeira... que eu fiz, que é legal. Tá, que você pode usar lá para tirar o status do inimigo. O ponto é você no status, né? Que você deu o Dream. E também, aqui, o vídeo finalzinho da Twin Concur. Para você pegar essa arma muito boa. Beleza? Dá para melhorar e tal. Vamos esperar ver as atualizações e ver o que vai dar. Falou gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Essa aqui foi a nossa build 2.0 da Nyx. Não é Nyx imortal. É literalmente imortal, né? Se não tirar o escudo, ela fica imortal. Falou gente, até mais, tchau. Deixa o like.